Oi galera, sou eu, Ricardo, da Agência Rotas do Mundo, tô aqui em Capitólio, galera. E aí, nós vamos fazer um passeio, tô com um ônibus, tô com esse ônibus aí, galera, mais de terceira idade, então nós trouxemos aí mesmo pra fazer o passeio de lanche, dá uma olhada aqui onde nós estamos. Nós estamos aqui dentro do Catamarã, Escarpas, que é um parceiro nosso aí, da Agência Rotas do Mundo, esse é o maior barco do lago, o barco mais confortável do lago, então quem quiser um passeio mais confortável, mais luxuoso, mais tranquilo, é no Catamarã, certo? Entra em contato com a Agência Rotas do Mundo, que a gente organiza. Então, galera, nós já vamos começar a organizar, que as lanchas vão sair, certo? Então, eu vou subir ali pra começar a organizar, vou mostrar aqui dentro pra vocês, ó. Beleza, galera? Então, vai seguindo a gente aí no YouTube, que nós estamos mostrando aqui pra vocês os principais pontos de Capitólio.